Olá meus irmãos, olá minhas irmãs, sejam bem-vindos a mais um Momento de Oração aqui no canal. E hoje estamos aqui para fazer uma oração muito especial em favor da nação de Israel. Como podemos acompanhar pelos noticiários, Israel tem sido bombardeado pelo grupo terrorista do Hamas. E o conflito ali é histórico, todos nós já sabemos, mas a palavra do Senhor nos ordena aqui no Salmo de número 122, Versículo 6 Infelizmente, uma guerra quando começa, a gente não tem como ter a certeza de todo o seu desdobramento. Israel já declarou guerra e não considera isso como um ataque tão simples, Não é um ataque tão localizado como de vez em quando acontece. Esse ataque tomou uma proporção muito grande e a resposta está sendo dada pela nação de Israel. Mas no meio disso tudo nós temos o que? Pessoas, vidas. Nós temos o desdobramento de mais um capítulo de uma história, de um conflito. Que a gente tem que pedir a Deus muita misericórdia, porque muitas pessoas falam, ah, isso é lá em Israel. Mas estamos em um mundo globalizado e automaticamente as consequências, mais cedo ou mais tarde, vão se espalhar. Neste momento temos pessoas sendo bombardeadas, perdendo seus bens, seus familiares, tudo aquilo que eles têm de maior valor, né? Então, meus irmãos, eu quero convidar você, neste momento, a dobrar os seus joelhos, se você puder, fechar os seus olhos e orar juntamente conosco essa oração tão importante e especial. Amém? Ó Deus querido, Deus amado, em cuja presença estamos neste momento. Pai, que é o Criador do Universo, onipotente, onisciente e onipresente. Nessa hora nos rendemos de joelhos a Ti, ó Pai, considerando a nossa total insignificância diante do Teu poder, diante da Tua glória e da Tua majestade. Pai, reconhecemos a nossa total dependência do Senhor. Deus querido, em nome de Jesus, estamos aqui para aclamar, Senhor, por Jerusalém, por Israel. Deus, estamos aqui para interceder pela nação eleita de Israel, Pai. Deus, em nome de Jesus, queremos pedir primeiramente perdão pelos nossos pecados, de pensamentos, palavras ou atitudes. Perdoa, Senhor, toda altivez de espírito, toda raiz de amargura, que nada, Senhor, vem pedir que esta oração chegue até Ti. E clamamos também pela intercessão do Teu Santo Espírito nesta hora, para nos ajudar com sabedoria e prudência nesta oração, Senhor. Eu te peço, em nome de Jesus, que nos ajude. Ó Pai, colocamos diante de Ti agora, Senhor, essa situação de Israel, Senhor. Houve ali, Senhor, um ataque, um ataque iniciado por um grupo terrorista, ó Deus, que, infelizmente, não leva em consideração vidas inocentes, que usam seus próprios moradores, ó Pai, seus próprios conterrâneos como escudo humano, Deus. Ó Pai querido, queremos te pedir misericórdia, queremos te pedir compaixão, Senhor, pelo Teu povo que está ali sendo atacado neste momento. Sabemos, ó Pai, do poderio militar de Israel, sabemos, ó Pai, de toda a tecnologia que eles possuem, Senhor, da potência que eles são. Mas sabemos, ó Pai, que sem a Tua bênção, sem a Tua presença, Senhor, de nada isso pode adiantar. É por isso que estamos aqui orando pela paz, porque nós queremos que só o Senhor pode ajudar Israel neste momento. Tão complexo, ó Deus, e tão perturbador, Senhor. Deus, em nome de Jesus, nós Te clamamos. Haja paz em Jerusalém, haja paz dentro de Seus muros, ó Deus. Haja a bênção do Senhor nesta cidade, neste momento, em todas as cidades de Israel. Pai querido, em nome de Jesus, eu que Te peço que proteja os moradores que estão ali, ó Deus, as vidas inocentes que estão ali sendo atacadas, ó Pai. Muitos já estão em seus bancos, vivendo momentos de terror, ó Pai. Tenha misericórdia, Pai, eu quero Te clamar pela Tua bênção, pela Tua graça, Senhor, que o Senhor venha proteger aquela nação, essa família que está agora, Senhor, vivendo momentos de angústia, ó Pai. Que presenciou, Pai, a vida do Seu ente querido sendo ceifado, Senhor. Guarda, Senhor, neste momento, venha consolar este coração. Pai, guarda este pai de família que está com os Seus filhos e essas crianças que estão em estado, Senhor, de terror, Senhor, diante dessa situação. Guarde as crianças, guarde as mulheres, guarde os homens, ó Pai. Guarde todos que estão ali neste momento. Ó Deus, os que estão fora da nação de Israel, mas deixaram seus familiares ali, agora estão muito, muito angustiados neste momento. Ó Deus, os turistas que estão ali também em Israel, Senhor, que seus familiares aqui fora estão preocupados. Deus, que o Senhor venha guardar, que o Senhor venha dar o livramento. Coloca gente de Ti também, Senhor, as autoridades ali em Israel. Ó Deus, os governantes, que o Senhor venha dar sabedoria, que o Senhor venha dar inteligência, que o Senhor venha dar condições, ó Pai, de controlar, Senhor, de vencer esse conflito de uma forma menos prejudicial possível, Senhor, a vida humana, Senhor. Ó Deus querido, visita agora também os líderes mundiais, ó Deus, que estão querendo convocar essa reunião de emergência. Deus, que o Senhor venha dar discernimento, ó Deus, daquilo que é certo, daquilo que é justo. Que os países, ó Pai, possam julgar corretamente, ó Deus, toda essa situação. Coloca principalmente o Brasil nas Tuas mãos, o nosso presidente. Deus, que ele possa ter discernimento de ficar do lado daquilo que é certo. Deus, não deixe o Brasil julgar e escolher o lado errado dessa história, Pai. Dê discernimento, dê sabedoria e o livramento, ó Deus, porque sabemos que aqueles que estão do lado que é certo, da justiça, prosperam. Aqueles que oram pela paz em Jerusalém prosperarão. Nós queremos uma nação próspera. Nós queremos uma nação vencedora, ó Deus. Que o Senhor venha entrar neste momento no controle dessa história, Deus, a fim de que meu país seja abençoado, Senhor. A fim de que a gente possa, Jesus Cristo, se voltar para fazer a Tua vontade. Deus, quantas coisas preciso pedir pelo meu país. Deus, quanta imoralidade, Jesus, quantas coisas ruins, quantos crimes, quantas violências acontecendo. Deus, coloco meu país nas Tuas mãos também neste momento. Pai, quero aproveitar também e orar por todos que estão intercedendo juntamente comigo, Deus. Que os Seus familiares, as Suas vidas, entre com providência na vida deles também, Senhor. Que eles possam ser guardados pelo Senhor. Que os que estão enfermos possam ser curados. Que os cativos possam ser livres, ó Pai, pelo poder do Teu Espírito Santo. Ó Deus querido, que o Senhor venha trazer prosperidade aos que estão precisando de uma bênção financeira também neste dia. Que o Senhor possa abrir as portas. Que o Senhor possa derramar a paz dentro das famílias. A verdadeira prosperidade, Jesus Cristo, eu te peço. Deus, em nome de Jesus, fica conosco. Que o Senhor venha nos abençoar para a honra e glória do Teu Santo Nome. É que eu te peço. Amém. Amém, meus irmãos e irmãs. Que o Senhor abençoe a sua vida. Entregamos agora tudo nas mãos do Todo-Poderoso. Aquele que pode ajudar. Aquele que pode resolver todas as coisas. Agora vamos confiar na graça e na misericórdia dEle. Hoje, dia 7 de outubro de 2023, quando gravo esta oração. Estamos ainda no princípio deste conflito, crendo na misericórdia do Senhor. Amém, meus irmãos. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Estamos aqui orando todos os dias, ao meio-dia, por você e por sua família, para a honra e glória do Senhor Jesus. Junte-se a nós. Vamos orar. Porque oração é a chave da vitória. Com oração, nós conseguimos forças. Nós conseguimos a estratégia certa para vencermos as nossas lutas também. Amém, meus irmãos. Que Deus te abençoe. Se inscreva e ative o sininho das notificações. Compartilhe este vídeo também com mais pessoas. Fazendo isso, você vai estar semeando no reino de Deus. Amém. Que Deus te abençoe e te guarde. Um ótimo fim de semana para todos vocês. Um ótimo fim de semana para todos vocês.